A MC já passou, escondi Ai baby, hoje ela descobre que amiga é pra cervejada, viu? Hoje ela acordou querendo se vingar do boy Ligou pras amigas, amiga ligou pra nós Hoje a revol vai ser no meu apartamento Tudo no sigilo, tudo acontecendo Jack de maçã verde pra lá citar no macete Não sou paga dois ó, mas hoje eu mato a sua sede Hoje sai fumacinha da boquinha, tá danada Hoje ela descobre que amiga é pra cervejada Ai meu Deus E vai ser eu, tu e a tua amiguinha Tua boca na pele e a boca dela na minha E eu, tu e a tua amiguinha No escuro ninguém sabe quem é a dona dela E eu, tu e a tua amiguinha Tua boca na pele e a boca dela na minha E eu, tu e a tua amiguinha No escuro ninguém sabe quem é a dona da liga Ai meu Deus, amou demais Eu só sei que tô beijando ela, amiga dela Só sei que tá gostoso Hoje ela acordou querendo se vingar do boy Ligou pras amigas, vem cá, ligou pra nós Hoje a revol vai ser no meu apartamento Tudo no sigilo, tudo acontecendo Jack de maçã verde pra lá citar no macete Não sou H2O, mas hoje eu mato a sua sede Hoje sai fumacinha da boquinha Hoje ela descobre que amiga é pra cervejada Ai que delícia E vai ser eu, tu e a tua amiguinha Tua boca na pele e a boca dela na minha Eu, tu e a tua amiguinha No escuro ninguém sabe quem é a dona da língua Eu, tu e a tua amiguinha Tua boca na pele e a boca dela na minha Eu, tu e a tua amiguinha E a tua amiguinha Tua boca na pele e a boca dela na minha Eu, tu e a tua amiguinha No escuro ninguém sabe quem é a dona da língua Eu, tu e a tua amiguinha Tua boca na pele e a boca dela na minha Eu, tu e a tua amiguinha No escuro ninguém sabe Ninguém sabe Vem com ele, chega Pra que tu foge de mim, pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim, bebida balada eu sou o fim do rolê Tu brota aqui toda sagaz, toda folgose a gente faz Te dou o love que tu é fã e é gostosinho, safadinho, vai até de manhã Outro pedindo, bota e eu botando, vai até de manhã Outro pedindo, bota e eu botando, vai até de manhã Tu vai, mas sempre volta, meu quarto é o fim da rota Chega jogando sutiã, tira a calcinha, safadinha, a gente vai até de manhã Pra que tu foge de mim, pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim, bebida balada eu sou o fim do rolê Tu brota aqui toda sagaz, toda folgose a gente faz Te dou o love que tu é fã e é gostosinho, safadinho, vai até de manhã Eu tô pedindo, bota e eu botando, vai até de manhã Love gostosinho, safadinho, a gente vai até de manhã Eu tô pedindo, bota e eu botando, vai até de manhã Eu tô pedindo, bota e eu botando, vai até de manhã Preparo o quaredão que a porrada é segundo pra beber Vem com a galera Mais uma nossa I'll be with you from the students I'll be with you from the students Chegou o fim de semana, já tá tudo preparado De ser o paredão, ninguém vai ficar parado Aumenta o som aí, bota o teclado pra voar Essa noite aqui promete, nós vamos cabarezar As mina tudo louca de uísque, Red Bull Piseiro tocando up e ela mexe no bumbum E up lá começa, vamos dançar rodando Piseiro do HF, ela dança réboa Falou da série do gol, vídeos musicais, tem que respeitar O Emerson da mídia, central do Piseiro Piseiro cariri Olha, chegou o fim de semana e já tá tudo preparado De ser o paredão, ninguém vai ficar parado Aumenta o som aí, bota o teclado pra voar Essa noite aqui promete, nós vamos cabarezar As mina tudo louca de uísque, Red Bull Piseiro tocando up e ela mexe no bumbum E up lá começa, vamos dançar rodando Piseiro do HF, ela dança réboa Pis do HF, ela dança réboa Piseiro do HF, foi quatro couro, Eliseiro tocando up e ela mexe noнее anti Música 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 E tá querendo putaria lá dentro do meu barraco Vai ser só colocadinha sequenciada e vá por vá Só não faz muito barulho pro vizinho não escutar Vou botar o coxão no chão pra cama não balançar Tá querendo putaria lá dentro do meu barraco Vai ser só colocadinha sequenciada e vá por vá Só não faz muito barulho pro vizinho não escutar Vou botar o coxão no chão pra cama não balançar Então bota o coxão no chão pro clima já esquentar Vou pedindo com carinho e tu me soca devagar Eu vou te dar me dê novinha Eu vou te dar me dê gostosa Então bota, então bota, então bota, então bota, então bota Tá caindo o paredão do oficina, vai E tá querendo putaria lá dentro do meu barraco Vai ser só colocadinha sequenciada e vá pro vá Só não faz muito barulho pro vizinho não escutar Vou botar o colchão no chão pra cama não balançar Tá querendo putaria lá dentro do meu barraco Vai ser só colocadinha sequenciada e vá pro vá Só não faz muito barulho pro vizinho não escutar Vou botar o colchão no chão pra cama não balançar Então bota o colchão no chão pro clima já esquentar Vou pedindo com carinho e tu me solta devagar Então bota o colchão no chão pro clima já esquentar Vou pedindo com carinho e tu me solta devagar Eu vou te dar Me dê novinha Eu vou te dar Me dá gostosa Então bota Então bota o colchão no chão pro clima já esquentar Então bota o colchão no chão pro clima já esquentar 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 E vámonos para México E ela vem na cavalgada toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Puta rara E assim ó Toma, 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 toma Vai ser cavalona Toma, 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 toma Vai ser cavalona Toma, 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 Toma Vai ser a Cavalona Toma, 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 Toma Raja, meu sol E, 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 e Vitoro Alô, Lucas Vitorinho Tamo junto, papai Bora, queimbozinho Cucu que tem islau Alô, Alandinho Alô, Lucas Amiga E, 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 e Toma, 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 vai ser cavalona aí, ó Toma, 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 toma Vai ser cavalona, toma, 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 toma Vai ser cavalona assim, ó, vem Listo Viva México Arriba México, eu sonho mestiano, eu sonho mestiano Chama, deixa eu dar uma coisa minha E essa baró já tem o zaquinha, bebê Pra focar no parelhão E não foi tu que disse que eu era passado No celular era contato apagado Tu tá fazendo teu coração de ontário Tu sabe que eu sou seu love mais safado Tá espalhando que eu sou ruim de cama Mas ontem à noite saiu com a perna bamba Tu não quer assumir que tu me ama Se eu sou teu é esquecido Como é que tu me chama pra fazer amor contigo Como é que tu me chama pra fazer amor contigo Como é que tu me chama pra fazer bem gostosinho E não foi tu que disse que eu era passado No celular era contato apagado Tu tá fazendo teu coração de ontário Tu sabe que eu sou seu love mais safado Tá espalhando que eu sou ruim de cama Mas ontem à noite saiu com a perna bamba Tu não quer assumir que tu me ama Se eu sou teu é esquecido Como é que tu me chama pra fazer amor contigo Como é que tu me chama pra fazer amor contigo Se eu sou teu é esquecido Como é que tu me chama pra fazer amor contigo Como é que tu me chama pra fazer bem gostosinho De Paulo Pires Coração Eu conheci uma gata em uma revoada Só fica comigo segunda, terça e quarta Depois ela some, depois ela some Ô gente, eu também conheci uma menina Rapaz, ela me deixou bolado Só fica comigo quinta, sexta e sábado Depois ela some, tu acredita? Você tá brincando Não, depois ela some Então será que é a mesma? Ela mesmo Bonita e gostosa Põe amor no beijo Se a gente tá trocando ideia Contando a mesma história Onde é que ela tá? Agora onde é que ela tá? Se ela não tá com você Não tá ficando comigo Quem ela tá pegando no domingo? Se ela não tá com você Nem tá ficando comigo Quem ela tá pegando no domingo? Se ela não tá com você Não tá ficando comigo Quem ela tá pegando no domingo? Se ela não tá com você Nem tá ficando comigo Quem ela tá pegando no domingo? Não, mas não é preciso que é a mesma mulher não Se ela não tá pegando no domingo Se ela não tá com você Nem tá ficando comigo Se ela não tá com você Nem tá ficando comigo Quem ela tá pegando no domingo? Quem a boanda pega no domingo? É rapaz, nós achamos que tá pegando E ela não tá pegando nós É... Pra não imaginar o pior Vamo acreditar que a Alvo Domingos ela tá indo pra igreja, viu? Tá pedindo perdão né Luana? Mari Fernandes Eu já deixei teu contato bloqueado Hoje eu saio, eu te apago Da minha vida E eu já deixei meu quarto arrumado Que pelo visto de madrugada vai ter visita Eu vou beber Pra te esquecer Pode apostar que hoje da cama não me vê Eu vou beber Então vai lá Passa lá em casa Quem tá feliz, levante a mão e faz barulho em Fortaleza Vai, bebê Mari Fernandes Sou eu Canta, Mari, vai Eu já deixei teu contato bloqueado Hoje eu saio, eu te apago Da minha vida E eu já deixei meu quarto arrumado Eu já deixei meu quarto arrumado Que pelo visto hoje da noite você passa lá em casa Eu já deixei meu quarto arrumado Eu vou beber Mas depois vai voltar pro meu colinho Embriagada Passa lá em casa Vem se arrepender Vem gostosinho Vai, vai, vai Tu vai beber Mas depois vai voltar pro meu colinho Tu vai beber Mas depois vai voltar pro meu colinho Embriagada Pare lá em casa Vem se arrepender Vem gostosinho Ai, você vai beber Mas depois vai voltar pro meu colinho Você vai beber Mas depois vai voltar pro meu colinho Embriagada Passa lá em casa Vem se arrepender Vem gostosinho Me bota pra atacar no coração Mari Fernandes Eu não vou passar na tua casa Tu sabe, né? Pode apostar Você vai perder Eu tu pagava de santinha Quando tava namorando E agora que solteiro Tá toda soltinha Bebe todo dia, é Farra todo dia, é Vou junto com as amiga Pra, pra Balança, balança Eu tu pagava de santinha Quando tava namorando E agora que solteiro Que toda soltinha Bebe todo dia, é Farra todo dia, é Vou junto com as amiga Pra, pra, pra Eu vou descer Ah, descer Descer, jogar com as cria Provocou, então toma Eu vou ficar jogando E jogando assim Eu vou descer Ah, descer Descer, jogar com as cria Provocou, então toma Eu vou ficar jogando E jogando assim Eu vou descer Ah, descer Descer, jogar com as cria Provocou, então toma Eu vou ficar jogando E jogando assim Melody Melody Matheusinho Balança, bebê Balança, tá jogando Tá jogando, tá jogando Eu vou descer Eu vou descer Eu vou descer Ou tu pagava de santinha Quando tava namorando E agora que solteiro Tá toda soltinha Bebe todo dia, é Fala todo dia, é Hoje eu tô com as amigas Pra, pra, pra Ou tu pagava de santinha Quando tava namorando E agora que solteiro Tá toda soltinha Bebe todo dia, é Fala todo dia, é Hoje eu tô com as amigas Pra, pra, pra Eu vou descer Ah, descer Descer, jogar com as cria Provocou, então toma Eu vou ficar jogando E jogando assim Eu vou descer Ah, descer Descer, jogar com as cria Provocou, então toma Eu vou ficar jogando E jogando assim Eu vou descer Ah, ah, descer Descer, jogar com as cria Provocou, então toma Eu vou ficar jogando E jogando assim Balança, bebê Chão, chão, chão Melody Matheusinho Vem, vem Swing, não, hein Uh É isso aí Vai barulho, melody Valeu Obrigado Valeu, tamo junto A gemidinha mais gostosa do Brasil Aê Aumenta seu paredão e pode dar o play, beleza? Vamos botar, vamos botar, vamos botar o JV Isso é mais um é É o JV, viu? R10 Produções Léon Entretenimento Ela é malvada Ela é sedenta Ela capricha na cidade Descendo em cadeira lenta Ela é malvada E não tem dó de mim E quando eu meto, ela é genitinha Eu disse que ela é malpa Ela é sedenta Ela capricha na cidade Descendo em cadeira lenta Ela é malvada E não tem dó de mim E quando eu meto, a gemidinha mais gostosa do Brasil Vai, vai, vai Vai, vai, vai E gemidinha diferente Vai, 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 vai Balança, 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 vai Bota o JV, bota o JV A gemidinha que tá invadindo o Brasil, viu? Vem, vem Ela é malvada Eu sei Ela é sedenta Ela capricha na cidade Descendo em cadeira lenta Ela é malvada E não tem dó de mim E quando eu meto, ela é genitinha Ela é malvada Ela é sedenta Ela capricha na cidade Descendo em cadeira lenta Ela é malvada E não tem dó de mim E quando eu meto, ela é genitinha E vai fazendo assim, vai Gê, me gostosa Alô, Flavio Não para não, vai É pra tocar no paredão Balança, balança Alô, Tito Flavio Alô, Tito Flavio Alôistlecê Galera da Paraíba Estamos juntos Paraná Dependido na mulher, salvado, segunda-feira, desliguei meu celular Vou cair na bagaceira, quero saber de nada, vou me desmantelar Hoje eu vou beber, até hoje é clarear Dependido na mulher, salvado, segunda-feira, desliguei meu celular Vou cair na bagaceira, quero saber de nada, vou me desmantelar Hoje eu vou beber, até hoje é clarear Dois invisível, dois invisível, dois invisível, direita o que me mostrou Dois invisível, dois invisível, Deus é paz, Deus é paz, Deus é paz Dois invisível, dois invisível, dois invisível, direita o que me mostrou Dois invisível, dois invisível, Deus é paz, Deus é paz, Deus é paz Eu não se presto, rapaz Tem que respeitar, tem que respeitar Tô invisível, tô invisível Dependido na mulher, só volto Segunda-feira, desliguei meu celular Vou cair na bagaceira, quero saber de nada Vou me desmatelar, hoje eu vou beber até o dia clarear Dependido na mulher, só volto Segunda-feira, desliguei meu celular Vou cair na bagaceira, quero saber de nada Vou me desmatelar, hoje eu vou beber até o dia clarear Tô invisível, tô invisível, tô invisível Queremos o promotor, tô invisível, tô invisível Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais Tô invisível, tô invisível, tô invisível Teremos o promotor, tô invisível, tô invisível Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais Olha o swing, olha a pegada Quando dá pra tocar no paredão Pegue as impressão, bebê E chorou E chorou O som do paredão Ainda sinto o gosto do teu beijo Minha vaqueira Eu tento mais e me não sai teu cheiro Empreguendo não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covardia sua Peri pra te esquecer Te largar a minha vida sabendo que não dá Queria esquecer Esse amor felada puta Que só me maltrata Basta e basta e machuca A menina tu jogou Maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Queria esquecer Esse amor felada puta Que só me maltrata Bate, bate e machuca A menina tu jogou Maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Eu só penso no teu beijo E vem descendo na pista de vaquejado Vem descendo e retrabalhando Deus vaqueiro que ilumina Chama na bota Deixa com mais Olha que vale Ainda sinto no teu beijo Ainda sinto o gosto do seu beijo Minha vaqueira Eu tento mais de mim Não sai teu cheiro Empregno e não sai Eu tentei Eu tentei Tentei me livrar Mas eu sei Te amar Te amar Covarde a sua Pedir pra te exercer Te arracar da minha vida Sabendo que não dá Queria esquecer Esse amor Fela da puta Que só me maltrata Bate, bate e machuca A menina tu jogou Maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Queria esquecer Esse amor Fela da puta Que só me maltrata Bate, bate e machuca A menina tu jogou Maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Eu só penso no seu beijo Muito obrigado, Ariquilande Tamo junto, meu irmão E segue no linha Vai! Renatanzinho Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta esquecer? Se vai ser sempre assim Bebida, vá lá, Deus, sou o fim do rolê Tu brota aqui toda sagaz Toda fogose a gente faz Te dou o love que tu é fã Que é gostosinho, safadinho E a gente vai até de manhã Ah, 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 ah E tu pedindo pote e eu botando Vai! Até de manhã Ah, 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 ah Um love gostosinho, safadinho Vai! Até de manhã Ah, 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 ah Tu pedindo pote e eu botando Vai! Até de manhã tu vai, mas sempre volta Meu quarto é o fim da rosa Chega jogando sutiã Tira a calcinha, safadinha A gente vai até de manhã Só o Natanzinho Vem, liga, morrer Ah, caiu o DJ Calep e o Capitão Pra que tu foge de mim Pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim Bebida, balada, eu sou o fim do rolê Tu brota aqui toda sagaz Toda folgose a gente faz Te dou o love que tu é fã É gostosinho, safadinho Vai, até de manhã Outro pedindo, bota e eu bota no vai Até de manhã Love, gostosinho, safadinho A gente vai até de manhã Outro pedindo, bota e eu bota no vai Até de manhã Yeah, 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 yeah Ooh, ooh, ooh Olá, Danzinho! Te avisei que ia ser uma vez Tu prometeu não se apaixonar E olha quem tá pedindo replay Se afogou no chá Não é hora dessa Tá me ligando, procurando Tá doidinho pra quebrar tua promessa Não tem juramento do dedinho Que exista a uma sentada dessa Te avisei pra não brincar Eu quero ver tu esquecer Depois do chá que eu te dei Ai, papai, macetei Foi um tal de vucu-vucu Tá maluco, quer replay Ai, papai, macetei Eu quero ver tu esquecer Depois do chá que eu te dei Ai, papai, macetei Foi um tal de vucu-vucu Tá maluco, quer replay Ai, papai, macetei Te avisei que ia ser uma vez Tu prometeu não se apaixonar E olha quem tá pedindo reflência Afogou no chá uma hora dessa Tá me ligando, tá doidinho Procurando pra quebrar sua promessa Não tem juramento do dedinho Que resista a uma sentada dessa Te avisei pra não brincar Eu quero ver tu esquecer Depois do chá que eu te dei Ai papai, macetei Foi o tal de vovô, vovô, tá maluco, quer reflê Ai papai, macetei Quero ver tu esquecer Depois do chá que eu te dei Ai papai, macetei Foi o tal de vovô, vovô, tá maluco, quer reflê Ai papai, macetei 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 business Seuza, pijadinha de luz Que que é isso? Chega, Samirino É mais um hit, uns paredões Chama, né, pressa, já, baby Novinha com habilidade, joga, cintura, rebola demais Poeira, subiu, gatinho, paredão, dá-lhe que o vento faz Lança, pega animo, vento, balanço gostoso, faz o movimento É bunda, jogando pra cima, paredão, 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 paredão Essa morena desce mais Sobe mais 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 É só nos paredões, ó Diego Souza pisa de luxo Renas de impressão Tem que respeitar Renas de impressão Diego Souza Pesadinha de luxo, bebê Borrinha com habilidade, joga cintura, rebola demais O eu subindo pra cima, parede, eu não tava, o piseiro se faz Com essa pegada envolvendo, palanço gostoso, faz o movimento É bunda jogando pra cima, parede, eu não tenho um vazio, tá lento Chama! Essa morena desce mais Oh, 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 sobe mais Essa morena desce mais Oh, 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 sobe mais Essa morena desce mais Oh, 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 sobe mais Essa morena desce mais Oh, 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 sobe mais Renas de impressão Explodiu, vai Travou junto com o parceiro Diego Souza Pesadinha de luxo Chama na pressão Você não tá entendendo não, papai Você não tá entendendo não, papai Isso é o ponto É o piseiro, hein? É piseiro de paredão, papai Aumenta o som do paredão que a pressão chegou E começou a sexta-feira e eu vou cair na bagacira e eu vou beber dança-fizeiro que a noite vai gerar Parti pra vaquejada e curti com a mulherada e a festa que só acaba quando o dia clarear Tem som de paredão e a vasqueirinha rebalando o bumbum pra mim Aqui nós tem pressão, derruba a boi no chão, chamando a ponta pra dançar no miúdi Aumenta o som do paredão que a pressão chegou E começou a sexta-feira e eu vou cair na bagaceira e eu vou beber dança-fizeiro que a noite vai gerar Parti pra vaquejada e curti com a mulherada e a festa que só acaba quando o dia clarear Tem som de paredão e a vasqueirinha rebalando o bumbum pra mim Aqui nós tem pressão, derruba a boi no chão, chamando a ponta pra dançar no miúdi Cê é piseiro de paredão, bebê? Tá topo, manda um poixão e abração Cê é piseiro de paredão, bebê? Tá vendo esse cara aqui, debruçado num balcão, cigarro queimando Tá sofrendo a sua mão, foi dedo na cara, foi roupa na rua, mexigou de tudo, tá topado Ainda corria atrás de mim com uma porra de um facão Eita, eita, que mulher sem coração Eita, eita, mais azida que o irmão Eita, eita, cadastra não é mais dom E saudade da porra desse proje Eita, eita, que mulher sem coração Eita, eita, mais azida que o irmão Eita, eita, cadastra não é mais dom Que saudade da porra desse proje Tá vendo esse cara aqui, debruçado num balcão, cigarro queimando o dedo Já sofri na sua mão, foi dedo na cara Foi roupa na rua, me xingou de tudo, tanto palavrão Ainda corri atrás de mim com uma A lápia do facão Eita, eita, que mulher sem coração Eita, eita, mais azeda de um limão Eita, eita, a testa não dá razão E saudade da porra Você diz Eita, eita, que mulher sem coração Eita, 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 a testa não dá razão E saudade da porra desse projeto de cão Projeto de cão Eu vivo sem esse projeto Eu vivo Você lá em cima, vem nessa vibe maravilhosa Vixe imperador, elevando nível Que positividade boa de vocês Tava perdido no brega Observando a danar Sem intenção De fazer nada De longe a novinha só peca De quebra jogando arra E com cara de coisa errada Tanta gente no brega e ela me escolheu Falou no vídeo Perdeu Ela falou Ela falou Mão pra cima Armada com bundão O malandro Arrubou meu coração Ela falou Ela falou Ela roubou meu coração Ela roubou meu coração Sem intenção Ela falou Ela roubou meu coração Ela falou Mão pra cima Armada com bundão Vai, vai Malandro Arrubou meu coração Ela falou Mão pra cima Armada com bundão O malandro Arrubou meu coração O malandro Arrubou meu coração Maladrinha, devolve o meu coração Japãozinho da Cachoeira Ai meu Deus do céu Bota a piseira, bota a abração, menino Rama no bichê É meu sessão, meu cintanê Vai rebolando gostosinho pra mim E o teu chapado já boleu um fininho No espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, vai, eu macete Japãozinho da Cachoeira vai lançar Naquele meu beleza Parecia a tempestade, tanto raio que brotou Parecia a tempestade, tanto raio que brotou E soca com carinho, soca com amor E soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com amor Bota a piseira, bota a abração E soca com amor E soca com amor Ela fez bronze do fitinho, olha que pilantra safado Ela fez bronze do fitinho, olha que pilantra safado Vai, entra na vara, vai, senta aqui na vara Vai, senta na vara, lá bichinha safado Da casa, da casa, da casa, da casa, da casa do amor Deixe-me, de fato, quem vem para trocar Da casa, da casa, da casa, da casa, da casa do amor E soca com carinho, soca com amor E soca com amor Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado já do livro fininho No espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, vai tomar setinho Jabãozinho da cachoeira, lança daquele futebolinho Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou E soca com carinho, soca com amor 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 Ela fez bronze do fitinho, olha que pilantra safada Ela fez bronze do fitinho, olha que pilantra safada Vai, vai sentar na hora, vai, entra aí na hora, vai Senta na hora, bichinha safada Bota pra sangue, bota pra bater no paredão Cada, 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 cada do amor Senta com carinho, soca com carinho, soca com amor Ramonovitch Rimuru dom, gura, ru, 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 ru Rala, dum, dum, dum Que senti Fetisente E o japonzinho da caixa Braba dos caras da Ela tem cara de baby Mas a gata é treinada Jeitinho de princesa Mas adora a revoada Liberada pro arpiter Bloqueada pro amor Quase enlouqueceu O divo que se apaixonou Ela tem cara de baby Mas a gata é treinada Jeitinho de princesa Mas adora a revoada Liberada pro arpiter Bloqueada pro amor Quase enlouqueceu O divo que se apaixonou É que ela pega, bota, bota Certa sem amor Pega, pega, bota, bota, senta sem a burra Ela tem cara de bebe, mas a gata é treinada Que tinha hoje princesa, mas adora a revoada Liberada pro ar, fita é bloqueada pro amor Quase enlouqueceu, que boqui se apaixonou Ela tem cara de bebe, mas a gata é treinada Que tinha hoje princesa, mas adora a revoada Liberada pro ar, fita é bloqueada pro amor Quase enlouqueceu, que boqui se apaixonou É que ela pega, pega, bota, bota, senta sem a burra É que ela pega, pega, bota, bota, senta sem a burra É que ela pega, bota, bota, senta sem a burra É que ela pega, bota, senta sem a burra É que ela pega, bota, senta sem a burra Isso é pegada de rapim O baby para de ficar me mandando mensagem Atiçando meu dia com sacanagem E aí bebê? Isso não é amor E tá ruim pra mim Eu não sei brincar Quando eu gosto eu já quero amar Mas tu só tá querendo me usar Me usar Me ajude aí Me deixa em paz Me esquece e vai Não me chama mais Me ajude aí Me deixa em paz Me esquece e vai E não me chama nunca mais Joga a mãozinha em cima no clima Ei, 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 vai Isso é pegada de rapim O baby para de ficar me mandando mensagem Atiçando meu dia com sacanagem Isso não é amor Tá ruim pra mim Eu não sei brincar Quando eu gosto eu já quero amar Mas tu só tá querendo me usar Me usar E não me chama mais Me ajude aí Me deixa em paz Me esquece e vai Não me chama nunca mais Não me chama nunca mais Pegada de vaqueiro E o nome está na voz E o nome está na voz Mas você não conta da noite passada Tu não vai me esquecer Porque eu sou o responsável pelo teu prazer Ou tu não vai fazer o que eu faço com você O que eu faço com você Você queima a língua passando no meu corpo Fica implorando meu beijo de novo Ou fala que me odeia fazendo amor gostoso Fala que me odeia fazendo amor gostoso Você queima a língua passando no meu corpo Fica implorando meu beijo de novo Ou fala que me odeia fazendo amor gostoso Fala que me odeia fazendo amor gostoso Só sai da sua boca Que eu não valho nada Mas você não conta da noite passada Tu não vai esquecer Porque eu sou o responsável pelo seu prazer Outro não vai fazer o que eu faço com você O que eu faço com você E você queima a língua passando no meu corpo Ou fica implorando meu beijo de novo Ou fala que me odeia fazendo amor gostoso Fala que me odeia fazendo amor gostoso Você queima a língua passando no meu corpo Fica implorando meu beijo de novo Fala que me odeia fazendo amor gostoso 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 Eu me ostentei Fui ali sem besta Mas eu já voltei Fala que me odeia fazendo amor gostoso 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 Fala que me odeia fazendo amor Fala que me odeia fazendo amor gostoso 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 Descem pra mim, vem jogando a raba em mim E elas descem, descem pra mim Elas jogam, jogam assim E elas descem, descem pra mim Vem jogando a raba em mim O sachicão do piseiro é o tchaca-tchaca-tchaca O nome da minha choro exclamações é vetor Ao longe do César, o rei do repertório é o Hoje é barra e curtição Chama tua amiga e vem curtir agora Eu já liguei meu paredão Hoje a festinha é lá na roça, vai Lá tem churrasco de montão Paredão e putaria e muita gostosa, véi E elas descem, descem pra mim Elas jogam, jogam assim Elas descem, descem pra mim Vem jogando a raba em mim E elas descem, descem pra mim Elas jogam, jogam assim Elas descem, descem pra mim Vem jogando a raba em mim E as rồi chão já sabe que é na paz E do睡 he will remember Só chegando e pisando Dá aquele jeito E dasve egitei E as raio SPEAKS É pra bater no paredão seu menino Você que quer melhor amigo Abra sendo vai Virou foi revir Sai do chão, vai, 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 vai Sai do chão, vai, vai, vai Tchaca, tchaca, tchaca Estourou, vai, vai, vai Ei, bota aqui na vossa virada aí Que eu não tava nem segurando o microfone aqui Bota aqui no novo, bota aqui no novo Vai, 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 vai Ei, pode ser essa linha aqui, ó Tchaca, 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 tchaca Pode ser, pode ser, pode ser Eita, bota com as redes rolar Vai, vai pra bater no paredão Esse é o que eu vou bater, hein Vai, Felipe, Felipe GVA no Akitneto Na nossa e mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de busão Com nada, venceu na vida E o povo comenta Trabalhou com o que? Essa novinha Agora tem carro de luxo E o celular da maçã Ai, meu Deus! Essa novinha tem olefãs Viajo um mês pra Paris no outro Pra Amsterdã Ai, meu Deus! Essa novinha tem olefãs Tchaca, 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 tchaca Vai! Vai! Ei, não tem medo que eu tô com a cobertura não Que eu tô com a senhora Estou aqui, bem animada Pô, vai! Oi, minha lua que tem medo Nada se moldou pra cobertura Eu conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de busão Com nada, venceu na vida E o povo comenta Trabalhou com o que? Essa novinha Agora tem carro de luxo E o celular da maçã Ai, meu Deus! Essa novinha tem olefãs Viajo um mês pra Paris no outro Pra Amsterdã Ai, meu Deus! Essa novinha tem olefãs Tchaca, 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 tchaca Tchaca, tchaca Vai! Hoje essa infeliz me paga Pegou piseiro do barão Com esse Mariazinha Ela é muito safadinha Do nada entrou na minha Quando eu cheguei no forró Ela já tem uma faminha Que aguenta a lavadinha Coitada dessa bichinha Hoje eu não vou ter dó Ai, barão, mete a noite toda, vai! Sabe qual é o segredo pra aguentar a noite todinha? Tá dá lá fila Tá dá lá fila Só assim pra apagar o fogarão dessa novinha Vai! Tá dá lá fila Tá dá lá fila Só assim pra apagar o fogarão dessa novinha Tá dá lá fila Tá dá lá fila Só assim pra apagar o fogarão dessa novinha Tá dá lá fila Tá dá lá fila Só assim pra apagar o fogarão dessa novinha Para o meu parceiro chefão do grave Grave JNBR Vem com o piseiro do barão Atira cavale Vem assim ó Com esse Mariazinha Ela é muito safadinha Do nada entrou na minha Quando eu cheguei no forró Ela já tem uma faminha Que aguenta a lavadinha Coitada dessa bichinha Hoje eu não vou ter dó Ai Barão mete a noite toda vai Sabe qual é o segredo pra aguentar a noite todinha Tá dá lá fila Tá dá lá fila Só assim pra apagar o fogarão dessa novinha Vai! Tá dá lá fila Tá dá lá fila Só assim pra apagar o fogarão dessa novinha Tá dá lá fila Tá dá lá fila Só assim pra apagar o fogarão dessa novinha Tá dá lá fila Tá dá lá fila Só assim pra apagar o fogarão dessa novinha Tá dá lá fila, tá dá lá fila Só assim pra apagar o fogarão dessa novinha Hoje essa infeliz me paga Com esse aqui não tem escapatória Vem com o piseiro do Marão A farra terminou, vai começar a putaria A fintezinho com as bebezinha Chama na pensão, tá todo mundo crazy Hoje todo mundo louco, bate forró com o rei A farra terminou, vai começar a putaria A fintezinho com as bebezinha Hoje chama na pressão, tá todo mundo crazy Todo mundo louco, bate forró com o rei Vem com o whisky em Red Bull DJ tacando o piseiro e depois todo mundo nu Vem com o whisky em Red Bull Quem não gostou? Eu disse Vem com o whisky em Red Bull DJ tacando o piseiro e depois todo mundo nu Vem com o whisky em Red Bull E quem não gostou? Riding high, when I was king I played at the hard and bad Riding high, when I was king I played at the hard and bad Olha que a farra terminou, vai começar a putaria A fintezinho com as bebezinha Chama na pensão, tá todo mundo crazy Hoje todo mundo louco, bate forró com o rei A farra terminou, vai começar a putaria A fintezinho com as bebezinha Hoje chama na pressão, tá todo mundo crazy Todo mundo louco, bate forró com o rei Vem com o whisky em Red Bull DJ tacando o piseiro e depois todo mundo nu Vem com o whisky em Red Bull E quem não gostou? Eu disse Vem com o rei Eu disse Vem com o whisky em Red Bull DJ tacando o piseiro e depois todo mundo nu Vem com o whisky em Red Bull E quem não gostou? Vem com o vestido real Eita chefão, o povo quer dançar é forró Luiz, um poderoso chefão Doido pra dançar forró, pronto pra botar boneco Da testa pro cabaré, do cabaré pro boté Muita caixa sai na mente com a rapariga do lado Do chão do piseiro, doido, parzeiro Doido pra dançar forró, pronto pra botar boneco Da testa pro cabaré, do cabaré pro boté Muita caixa sai na mente com a rapariga do lado Do chão do piseiro, doido, parzeiro Tchã, 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 tchã Tchã, 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 tchã Fazendo amor 10 de manhã Tchan, 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 tchan Tchan, 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 tchan Aquele que é tchan, tchan, tchan Tchan, 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 tchan É pra gente a montar de manhã Essa batidinha é maneira Luiz ou Poderoso, chefão Doido pra dar essa forró, pronto pra botar boneco Dá testa pro cabaré, do cabaré, do boteco Muita caixa sai na mente com a rapariga do lado Do chão do piseiro, doido, parzeiro Doido pra dar essa forró, pronto pra botar boneco Dá testa pro cabaré, do cabaré, do boteco Muita caixa sai na mente com a rapariga do lado Do chão do piseiro, doido, parzeiro Tchan, 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 tchan Tcha, 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 tcha... É Paulo Pires Coração! Eu conheci uma gata em uma revoada Só fica comigo segunda, terça e quarta Depois ela some, depois ela some Pô gente, eu também conheci uma menina Rapaz, ela me deixou bolado Só fica comigo quinta, sexta e sábado Depois ela some, tu acredita? Tá brincando Não, depois ela some Então será que é ela mesma? Ela mesmo Bonita e gostosa E põe amor no beijo Se a gente tá trocando ideia, contando a mesma história Onde é que ela tá agora? Onde é que ela tá? Se ela não tá com você, não tá ficando comigo Quem ela tá pegando no domingo? Se ela não tá com você, nem tá ficando comigo Quem ela tá pegando no domingo? Se ela não tá com você, não tá ficando comigo Quem ela tá pegando no domingo? Se ela não tá com você, nem tá ficando comigo Quem ela tá pegando no domingo? Não, mas não é preciso ter a mesma mulher não Quem ela tá pegando no domingo? Se ela não tá com você, não tá ficando comigo Quem ela tá pegando no domingo? Quem a Luana pega no domingo Por amor já fiz e farei tudo o que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser E também não esqueço as vezes que me perdo Se você tá comigo, eu tô contigo e sempre vou E dá tudo de mim que vale a pena Estar contigo até o que marcenar E a nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças eu queria E te amar, te amar pra miseria Contigo estar contigo todo dia E poder te ver feliz pra sempre E fazer valer Pra pelo amor da gente E por amor já fiz e farei tudo o que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser E também não esqueço as vezes que me perdo Se você tá comigo, eu tô contigo e sempre vou E dá tudo de mim que vale a pena Estar contigo até o que marcenar E a nossa história E a nossa história nunca seja um dia E a nossa história nunca seja um dia E a nossa história nunca seja um dia Ontem está contigo todo dia E poder te ver feliz pra sempre E fazer valer a pena o amor da gente Eu Agora quem fica nascer não foi trabalhando Vem e eu ela Quando Zé Baqueiro já passava, tá contando aquele braguerida Trâmpago de Jero já movimenta, pois é Zé Crevê Caim Valeu, 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 valeu Vamo, valeu, Zé Quem gostou faz nada, meu amor Gente, obrigado Obrigado, meu querido, Deus abençoe vocês Obrigado de coração, obrigado de Fortaleza Gente